Salve, salve rapaziada, casal do rolê na área, começando mais um vídeo pra vocês Gurizada, paramos aqui pra tomar uma água, bem geladinha aqui no pedágio Quem vai pra Rio Grande, e o sentido hoje do rolê é Rio Grande Boa, Gisele, vamos um pouco, olha o Luiz, obrigado Se vamos lá, galera, RG Partiu o Rio Grande, gurizada Dá um rolê lá, tem um joguinho de futebol Meu sobrinho aí, o Luiz Henrique, vai jogar lá, a princípio vai jogar, né E a gente vai tá lá assistindo E o Guri joga, gurizada Eu vou tentar ver se consigo filmar um pouco dele jogando lá, se ele jogar Pra vocês verem, o Guri desenrola Meu Brasil, eu vou deixar na descrição do vídeo aí O link do Facebook dele, que ele tá sempre atualizando lá, quando tem jogo e coisa assim Pra vocês verem um pouquinho do trabalho dele lá E é isso aí, vamos que vamos, casal do rolê, rumo a Rio Grande E olha só, gurizada o XR, meu Brasil Ó, a gente rodou 60km até agora E nesse 60km, o XRE fez 37 por 1, galera Meu Brasil, vou botar aqui no instantâneo pra vocês verem Ó, instantâneo, tá ali ó, 38 por 1 43, ó, 60 por hora Eu tô ainda 75, mais ou menos, bem na manha, gurizada Ó, vou deixar a moto embalar e ela se aliviar, ó Olha ali, ó Ó, vai subir um pouquinho, ó, 40 por 1, ó 41 a 70 e poucos por hora, ó Vai ver como é que eu não tô mentindo, gurizada O XR, vamos, não acelerar, é uma CG, né A economia é bruta Meu Brasil, e vamos indo Chegando mais perto do estádio, lá do campo, lá Eu sigo filmando pra nós E é isso aí, rapaziada Já chegando aqui em Rio Grande Ó, onde é que é aqui? Será? Opa, bom? Pode entrar pra olhar o jogo, não? Pode Pode Ah, tá ali, dá pra entrar pra ali com o carro, a moto, tá beleza Obrigado, hein Isso, isso Tá, não, não, valeu Obrigado, hein Obrigado, hein Se inscreva no canal. 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 E é isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Não dê bola aí pelas imagens tremidas e alguns vídeos que eu fiz de pé, de celular em pé. Um vídeo diferente aí. E mais uma vez, reforçando aí, vou deixar o link das redes sociais do Luiz. Se dá uma conferida no trabalho dele aí. Tá sempre atualizando também as datas de jogo e tudo mais. É isso aí, galera. E aí, vai ser um vídeo de salve. E aí, vai ser um salve aqui nesse vídeo. E no próximo vídeo aí, vou estar mandando salve aí pra todo mundo. Valeu, cruzada. E aí, vamos lá. E aí, vai ser um salve. E aí, vai ser um salve.